Primeiro, é importante ressaltar que tantos não é uma caracterização correta. Pode até parecer que muitos líderes cristãos evangélicos façam parte de escândalos, mas isso é por causa da atenção exagerada que tais escândalos recebem. Há milhares de líderes cristãos evangélicos, pastores, professores, missionários, escritores e evangelistas que nunca fizeram parte de nada escandaloso. A grande maioria dos líderes cristãos evangélicos são homens e mulheres que amam a Deus, são fiéis aos seus cônjuges e famílias e tratam de suas atividades com grande honestidade e integridade. O fracasso de alguns não deve ser usado para atacar o caráter de todos. Tendo dito isso, ainda existe o problema de que escândalos às vezes acontecem dentre aqueles que professam ser cristãos evangélicos. Líderes cristãos notáveis têm sido expostos por terem cometido adultério ou participado em prostituição. Alguns cristãos evangélicos têm sido culpados de fraude com seus impostos ou outras ilegalidades financeiras. Por que isso acontece? Há pelo menos três explicações principais. Primeiro, alguns daqueles que dizem ser cristãos evangélicos são charlatões. Segundo, alguns líderes cristãos evangélicos acabam se deixando influenciar pelo orgulho. Terceiro, Satanás e seus demônios atacam e instigam mais agressivamente aqueles que estão em liderança cristã, porque ele sabe que um escândalo que envolve um líder pode ter resultados devastadores, tanto nos cristãos como nos não cristãos. Vamos avaliar esses três tópicos. Primeiro, alguns cristãos evangélicos que são pegos em escândalos são charlatões e profetas falsos. Jesus advertiu, No entanto, os frutos ou escândalos eventualmente revelam que eles são o contrário do que clamavam ser. Ao agir assim, eles seguem o exemplo de Satanás. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Segundo Coríntios 11, versículos 14 e 15. Segundo, a Bíblia deixa bem claro que A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbio 16, versículo 18. Tiago capítulo 4, versículo 6 nos relembra. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia repetidamente nos adverte contra o orgulho. Muitos líderes cristãos começam o ministério como espírito de humildade e dependência em Deus. Mas quando o ministério começa a crescer e ter sucesso, Enquanto louvam a Deus com seus lábios, Eles, na verdade, tentam construir o ministério com as suas próprias forças e sabedoria. Esse tipo de orgulho leva à queda. Deus, através do profeta Oséias, admitiu Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Oséias 13, versículo 6. Terceiro, Satanás sabe que ao influenciar um escândalo com um líder evangélico cristão, Ele pode ter um impacto muito poderoso. Da mesma forma que o adultério do rei Davi com Bate-seba E o assassinato arranjado de Urias, Causaram grande dano à família de Davi e à nação inteira de Israel. Dessa mesma forma, muitas igrejas e ministérios têm sido danificados e destruídos por causa do fracasso de seu líder. Muitos cristãos enfraqueceram sua fé como resultado de ver o seu líder cair. Muitos incrédulos usaram o fracasso de líderes cristãos como um motivo pelo qual rejeitam o cristianismo. Satanás e seus demônios sabem disso e, por isso, dirigem seus ataques contra aqueles que exercem liderança. A Bíblia adverte a nós todos, sede sobres e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8 Encare o fracasso de um líder cristão evangélico como um lembrete para colocar sua fé em Deus apenas. Deus nunca falha, nunca peca e nunca mente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3 Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei nesse vídeo para que ele ganhe relevância aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de sua preferência. Deixe o seu comentário nesse vídeo e ajude esse canal Guardei a Fé sendo um patrocinador do canal no Patreon. O link está na descrição desse vídeo. O link está na descrição do vídeo.